Música Olá, vamos continuando com a nossa segunda aula e eu quero ainda falar de bancos, né? Por quê? Para mostrar o quanto que a matemática ainda influencia no orçamento da cidade e influencia no orçamento da cidade é falar o que a prefeitura pode ou não pode fazer no seu bairro para você em políticas públicas, né? Ou seja, construção de habitação ou qualquer outra coisa assim. Então, um banco deve 4,2 bilhões de reais para a prefeitura. Ou seja, para você, um banco deve 4,2 bilhões para a população da cidade de São Paulo, certo? Já que o banco cobra 12,5% de juros ao mês, então vamos cobrar isso mais justo do que cobrar isso para o banco também. Já que quando a gente entra no cartão de crédito no limite, né? Além do limite, eles cobram isso da gente, então vamos cobrar já que nós entramos no limite também. Eles entraram no limite aqui da prefeitura, certo? Então, olha lá. Os juros que é o I, 12,5% ao mês, que é 0,125. Certo? O período é de um ano, então, N igual a 12. Só que o principal é 4,2 bilhões. Eu já tinha apresentado a formulinha para você antes, né? A gente vai saber, porque aqui, isso aqui é juros sobre juros, igual o banco cobra, né? Não é que é juros sobre juros, são juros compostos. Os juros do mês seguinte também vai incidir no valor de dinheiro dos juros do mês passado, certo? Então, vamos lá. Quem que é o P? O principal, 4,2 bilhões. 1, mas quem que é o I? 0,125. Ele é 12. Então, S igual a 4,2 vezes 1,125, 12. Isso daqui eu já calculei para você na outra, né? Que é S igual a 4,2 vezes... Que é vezes 4,11. Tudo bem? Vamos fazer essa continha aqui. Vamos fazer o contrário. Está aqui melhor. Tanto faz, né? A ordem dos fatores aqui não vai alterar. 2, 2, 8. Mais 4, 4, 16. 2, 4, 6. 12, 17. Vou arredondar aqui, tá? Então, 17,26. Então, o banco, já que deve ir para a prefeitura... Se você cobrar os juros que ele cobre para a população, em um ano, eles tinham de pagar 17 bilhões e 260 milhões de reais. Só que é isso. O banco não quer pagar nem juros, muito menos ele quer pagar que esse valor que ele deve, que é o principal. Ele acaba colocando advogados e advogados, com recursos e mais recursos, fazendo de tudo para não pagar nada. E vai aí impedindo que você tenha uma vida melhor. Então, olha que sistema perverso que a gente está. Enquanto eles emprestam legalmente dinheiro para a população, comprando um juros absurdo e o povo acaba pagando, eles não querem pagar dinheiro com a prefeitura e muito menos ainda os juros. E é por isso que nós fazemos essa denúncia. E essa denúncia você consegue explicar em uma aula, vendo como a matemática é importante na sua vida. E olha só, não sei se vocês souberam, além de não pagar, o governo do Bolsonaro, o Guedes, acabou entregando para os bancos 1,2 trilhões de reais em socorro por causa da pandemia. Eu não sei se você também sabe, a gente pode dar uma outra punjinha, mas essa é mais rápida e mais simples. Não sei se você sabe, nos seis primeiros meses, os quatro maiores bancos, que é o Banco do Brasil, mais Itaú, mais Santander, mais o Bradesco, esses quatro bancos só, não estou falando dos outros não, só esses quatro, no primeiro semestre, no primeiro semestre, quer dizer, em seis meses, de janeiro a junho, não, de janeiro a julho, de janeiro a julho, eles tiveram um lucro, que saiu, isso é público, de 28,4 bilhões. A gente fala assim, nossa, o que dá para fazer com esse dinheiro? Sabe os 600 reais de auxílio, que o Bolsonaro agora vai diminuir pela metade, mas que ele faz, estava falando de tudo para não dar, porque ele queria dar 200 reais, e a posição que ele trabalha bastante no Congresso para chegar a 600 reais, vamos supor, quantas famílias ganhando 600 reais daria para a gente conseguir dar esse auxílio de 600 reais, tá bom? Então, basta você pegar, dividir, 28,4 bilhões, Então, 28,4 bilhões, eu vou clicar em números agora, tá? Ó, 28... Tá vendo? 28,4 bilhões, é assim que se escreve, ó. Três casas, aqui seria mil, mais três casas, milhão, três casas, bilhões. Então, nós estamos na casa dos bilhões, 28, ó. Divide isso por 600 reais. Corta esses dois zeros, se você dividir todo esse número aqui só por seis, você vai chegar no número, que eu já fiz aqui a conta, ó, de 47... Olha, 47 milhões, 383 mil, 373 pessoas. O lucro dos bancos daria para alimentar por um mês a 600 reais uma família, que é essa auxílio emergencial, tá 47 milhões. E aí você vê o quanto a desigualdade é gritante no país e quanto isso traz miséria. Olha como a matemática é importante e precisa. Ela demonstra claramente para as pessoas a desigualdade social e econômica que tem no país, né? No caso, nós estamos falando da desigualdade econômica. Enquanto os bancos ficam com tudo, né? Além de ter lucros absurdos, igual aos quatro maiores bancos ficarem com 28 bilhões, um pouco mais, né? O povo fica sem nada. E se você fosse pegar esse dinheiro aqui e dividir pela ajuda emergencial, o auxílio emergencial, a gente conseguiria colocar comida na mesa das pessoas. Claro que não é grande coisa, 600 reais, mas daria para ajudar muita gente. E nós temos um plano de ajudar mais de 47 milhões de pessoas. Estaria como a matemática é importante e é inquestionável os números. É isso aí. A matemática, país onde a gente pensa mais sobre os problemas do Brasil.